Conversa com o meu povo Crônica do cotidiano Temos o privilégio de ver, sentir e nos envolvermos com os acontecimentos do mundo um mundo que ficou pequeno de tal modo a ser chamado de aldeia global Parece-nos estar 24 horas por dia com um direto escrito no monitor ligado diante dos olhos Incomoda-nos quando não podemos estar conectados através dos diversos meios postos à nossa disposição Pelo que se percebe de nossas reações frente às quedas de rede de nossos aparelhos Vale até experimentar nossas reações com um dia sem telefone celular Em alguns casos pode-se chegar a verdadeiro pânico Por outro lado da mesma forma como acompanhamos no noticiário de rádio televisão ou na internet As notícias políticas econômicas ou de esporte passam diante dos nossos olhos os crimes mais bárbaros os episódios de corrupção ou mil falcatruas ou quem sabe acidentes trágicos e mortes de tantas pessoas E podemos estar placidamente diante de tudo isso insensíveis diante do bem e do mal Parecemos vacinados As páginas policiais dos jornais ou os programas de televisão especializados nos escândalos do dia são considerados com indiferença Você assiste a tudo aquilo como se estivesse vendo uma paisagem Nada nos move do nosso conforto já que nós nos habituamos a tudo o que corre em torno a nós Por isso eu digo é hora de acordar Desenvolver-se na igreja a partir da Bíblia uma abordagem diferente e profunda dos fatos que é diferente de você simplesmente assistir um noticiário com a crônica diária Mesmo que eu não esteja envolvido diretamente nos fatos Eu posso entendê-los como um grande grito uma mensagem para a minha vida A modo de exemplo A crônica policial relatou recentemente em vários lugares do Brasil fatos de adultos que assassinaram crianças muitas vezes filhos das pessoas que perpetraram os crimes Saber da notícia pode suscitar um modo de a palavrinha ver os fatos tomando conhecimento deles identificando as causas e as consequências identificar os dramas que se escondem atrás dos gestos tão tresloucados os vícios que os prepararam ou quem sabe as situações familiares que não justificam esses gestos mas muitas vezes os explicam Podemos sair da insensibilidade corrente em busca de um posicionamento corajoso diante daquilo que ocorre na sociedade Aprender a ver O segundo passo é julgar Não julgamento como nós conhecemos Não analisar as coisas a partir só dos próprios critérios do que eu acho o que eu penso Muitas vezes conduzidos pelo susto pelo escândalo da notícia como anda acontecendo por aí É muito fácil para resolver o problema dos menores infratores querer diminuir a idade penal Mas não se resolve o problema da educação não se resolve o problema dos adolescentes ou das crianças Para nós nossa proposta cristã é diferente Trata-se de buscar na palavra de Deus as luzes para entender os acontecimentos Neste final de semana dois textos bíblicos iluminam a nossa vida Primeiro livro dos reis capítulo 17 versículos 17 a 24 Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 11 a 17 A nossa vida é iluminada a partir de fatos que poderiam ser contados hoje num jornal mas não se trata de jornal mas da Bíblia O profeta Elias Livro dos Reis é hóspede na casa de uma viúva cujo filho cai gravemente doente Curioso é que tanto a reação da viúva quanto a oração de Elias parecem provocar o Senhor Deus A volta à vida daquela criança conduz ao reconhecimento por parte da mulher da missão do profeta No Evangelho de São Lucas a situação é mais grave pois Jesus encontra na cidade de Naim junto com seus discípulos um enterro de um filho único de uma mãe pobre e viúva muito problema para uma pessoa só perdendo o filho aquela mulher perdia o futuro é com grande compaixão que Jesus lhe diz não chores faz parar o cortejo ordena como o Senhor da vida e o jovem é devolvido vivo a sua mãe e comenta o Evangelho todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus dizendo um grande profeta surgiu entre nós e Deus veio visitar o seu povo ainda bem meu irmão minha irmã que desde aqueles tempos do profeta Elias ou do ministério de Jesus desde aqueles tempos até hoje morte prematura de crianças viúvas pobres e abandonadas e outras mazelas da sociedade ainda sensibilizam as pessoas mesmo que muitos fiquem amortecidos pois bem a palavra de Deus assim acolhida nos faz enxergar os acontecimentos de forma diferente eu vi os acontecimentos agora a palavra de Deus vai me ajudar a avaliar a julgar não no sentido negativo brota maior serenidade nós nos tornamos ponto de equilíbrio junto das pessoas envolvidas quando você está nessas situações limite de morte de uma pessoa você consegue ouvir acalmar ajudar as pessoas a administrar os próprios sentimentos e aí nós entendemos que Deus que Deus não está distante dos nossos problemas que ele quer sim a vida em abundância para todos e nos foi dada a missão de ser profetas da vida e da consolação se eu vejo o milagre realizado por Elias se eu vejo o que Jesus fez com o filho da viúva de Naim eu aprendo e aprendo muito aprendo a ter uma sensibilidade diante das situações a não ficar amortecido ou vacinado diante de tantos problemas que acontecem na sociedade é claro que nós encontramos pessoas que se revoltam com os problemas que gritam e fazem escândalos há quadros terríveis para os quais não vemos saídas multiplica-se também a nossa responsabilidade quando passamos todo dia por bolsões de miséria drogas ou outras verdadeiras bombas relógio que sabemos estarem prontas para estourarem a qualquer momento isso acontece nas nossas cidades são situações de tensão muito pesadas como responder ouvimos duas histórias de miséria de pobreza de desespero de morte como reagir diante de tudo isso a palavra de Deus nos faz então tomar decisões diferentes sensibilidade presença solidária gestos concretos de ajuda busca de soluções sempre é possível fazer algo para melhorar as relações entre as pessoas e agir três palavras ver julgar e agir é o terceiro passo sim qualquer fato a luz da fé acende uma lâmpada que suscita mudança na vida mesmo que ocorra do outro lado do mundo mais ainda quando nos faz olhar ao nosso redor para que ninguém passe em vão ao nosso lado existem grandes e importantes bandeiras em nosso tempo como os direitos humanos o meio ambiente a superação da corrupção a participação consciente na sociedade como sabemos que muitas vezes não se vai além de discursos cabe aos cristãos a tarefa de dar alma a tudo isso como fruto da conversão cotidiana ao evangelho de Cristo começaremos em casa suscitando reflexão sobre os fatos que nos serve ou a crônica cotidiana dos meios de comunicação para depois ampliarmos no raio de ação cada um segundo as suas possibilidades e os dons recebidos de Deus por outro lado e de forma muito contraditória em nome dos direitos das pessoas banaliza-se a vida com o aborto quando alguém acha que tem direito ao aborto com uniões contrárias à natureza com tráfico de pessoas manipulação genética propaganda e estímulo à pornografia erotismo desenfriado também aqui atenção ver julgar e agir de forma diferente para melhor não para simplesmente acolher qualquer ideia qualquer prática que corra por aí essa é uma tarefa exigente para os cristãos de nosso tempo todos os cristãos e é claro para nós católicos sabemos muito bem que os desafios são imensos mas a certeza da graça de Deus nos faz então pedir confiantes ó Deus fonte de todo o bem atender ao nosso apelo e fazer-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda amém conversa com o meu povo hoje é sábado nós queremos aproveitar para o grande convite a vida da igreja no domingo o lugar melhor para os cristãos se encontrarem no domingo é em torno do altar para participar da Santa Missa gosto de dizer que antes de ser um dever é um direito é uma alegria poder participar da Santa Missa ir à igreja para se encontrar com o nosso Senhor para se encontrar com os irmãos e irmãs ouvir a palavra guardá-la guardá-la num coração bom e puro receber a Sagrada Comunhão e sair dali para amar e para servir as pessoas durante a semana e depois voltar com o coração aberto na Missa seguinte no outro domingo ou muitas pessoas têm o gosto de participar diariamente da Santa Missa é importante que essas coisas aconteçam e portanto o meu apelo hoje é em favor do domingo desse dia consagrado a nosso Senhor como já disse anteriormente em outro programa esses dias eu passo na paróquia São Geraldo Magela no Marex hoje é o dia de encontro com catequistas com as crianças é muito bom nós estarmos juntos eu gosto muito quando estou nas paróquias para a visita pastoral por isso meu abraço a paróquia de São Geraldo Magela a qual faço nesses dias a visita pastoral e agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviam Laís e Navarro da Terra Firme fui me confessar e o padre não usou a estola a confissão tem o mesmo valor vou lhe contar uma coisa Laís muita gente leu o livro Testemunhas da Esperança do conhecidíssimo cardeal Vantuan já faleceu atualmente ele está em processo de beatificação ele passou 11 anos ou 13 anos preso no Vietnã na época do comunismo bravo dos quais 9 anos uma solitária durante aqueles anos ele celebrou a Santa Missa clandestinamente eu tive a alegria de contar com a sua amizade e ele me contava que às vezes ele para celebrar a Missa ele conseguia traficar um pouquinho de vinho um pedaço da hóstia ou pão punha um pouquinho de vinho na palma da mão encolhido debaixo do cobertor e ele sabia de cor toda uma Missa também com as leituras e ali ele celebrou durante aqueles anos todos a Santa Missa não tinha paramento não tinha estola não tinha nada ele contou isso num retiro pregado para o Papa João Paulo II hoje maravilha a Santa Missa ou a Confissão não dependem necessariamente da veste que o sacerdote está usando quer dizer que o padre vai celebrar a Missa sem paramentos ou vai atender a Confissão sem a túnica e a estola não são sinais como nós temos sentidos os sinais são muito importantes para nós valorizam aquilo que nós fazemos quando você chega à Santa Missa no dia de um marte e o padre está com a casula vermelha chama atenção ajuda a gente a entender o mistério que é celebrado naquele dia quando o sacerdote vai atender a Confissão põe a túnica ou a batina e a estola roxa como ele ajuda a gente com o seu gesto com a sua palavra o que não significa que a pessoa precisa obrigatoriamente cada vez que vai atender a Confissão que normalmente a gente põe uns paramentos estando na igreja já me aconteceu de estar viajando de avião e uma pessoa chegar perto de mim e dizer assim seu bispo eu quero aproveitar que esse lado aqui está vazio eu quero me confessar eu já confessei gente nessas alturas aí de viagens de avião e tenho a certeza que a Confissão valeu não necessariamente muitas vezes no meu escritório a pessoa pede para se confessar eu atendo não é estritamente necessário que eu tenha uma estola para colocar naquele momento mas a Confissão vale da mesma forma entendeu o equilíbrio Laísa que a gente precisa ter aí então você diz não precisa dessas coisas vamos devagar vamos entender que esses sinais as vestes as cores são muito importantes também para a nossa vida Creuza Barros de Canudos minha sobrinha tem como padrinhos de batismo eu e meu ex-namorado quando a batizamos estávamos namorando hoje ela tem dois anos e faz um ano que não estamos namorando o padrinho a conheceu quando ela ainda era bebê mas ela não conhece porque ele não a procura e não se importa com ela o que podemos fazer já tentamos conversar com ele e não adiantou quando a menina perguntar pelo seu padrinho não saberemos responder o certo Creuza veja só é uma situação delicada mas que não muda nada nada com relação ao valor do batismo se uma pessoa é batizada de urgência uma criança está em situação de risco da sua vida quantas vezes já me aconteceu quando eu era capelão de hospital e aí com um pouco de algodão molhado na água na estufa eu fazendo descer aquela água eu te batizo em nome do pai do filho do Espírito Santo não tinha padrinho nem madrinha nem nada mas o batismo é válido então o batismo para a sua validade não depende do padrinho ou da madrinha o que deve ser o padrinho e a madrinha devem ser pessoas cujo exemplo de vida pode estimular a criança quando ela crescer para viver a sua vida cristã se neste caso o padrinho não comparece não me cabe aqui fazer julgamentos é claro que a presença do padrinho se torna importante na vida da criança da qual ele acompanhou a celebração do batismo como padrinho se a pessoa não faz isso a gente lamenta mas eu quero dizer que não não muda na validade do sacramento do batismo finalzinho da sua pergunta vamos imaginar só para facilitar para você alguém foi padrinho de batismo e logo depois por uma circunstância essa pessoa morreu ora a criança deixou de ser batizada quando ela cresce quem é o seu padrinho tem o caso da minha irmã que o padrinho dela era um meu tio avô e ele faleceu quando ela era muito pequena ela não conheceu o seu padrinho mas ela aprendeu que o padrinho dela era um tio avô que nós tivemos e ela teve o carinho com ele mesmo sabendo que nunca ia encontrá-lo mas não deixou de ser batizada de valer o seu batismo portanto a sua pergunta ajuda para muitas pessoas não é o seu caso aqui mas algumas pessoas perguntam assim ah o padrinho nunca deu presente então o batismo não valeu será que ser padrinho é para dar presente? não ser padrinho é para ser uma presença que ajuda na educação da fé daquela criança mais uma pergunta Maria de Fátima do bairro da pedreira uma pessoa pode ser ministra extraordinária da comunhão sendo separada e essa mesma pessoa poderá comungar Maria de Fátima todas essas situações tem que ser analisadas caso por caso conheço muitas situações em que as pessoas foram como que vítimas de coisas dolorosas graves machucados muito grandes então essas pessoas vivem separadas mas vivem uma vida muito reta de acordo com as orientações da igreja de acordo com os mandamentos então isso não impede que a pessoa receba a sagrada comunhão como não impede que eventualmente ela tenha um ministério como é o ministério da comunhão eucarística quando convocada e preparada em sua paróquia é claro se a pessoa tiver uma segunda união ela não poderá receber a sagrada comunhão e também não exercerá esse tipo de ministério poderá participar de outras coisas na igreja porque você vai dar comunhão a uma pessoa e não vai comungar então é claro aí as coisas não combinam querido irmão querida irmã eu quero lhe desejar um domingo muito santo muito feliz um domingo de missa e se possível vá à missa junto com a sua família abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém